Companheiras e companheiros, quando nós chegarmos na sexta-feira e nós contarmos 15 dias para trás, nós teremos no Maranhão inaugurado 12 escolas, praticamente um pouco do dia. E essa é a minha vida. Essa é a minha vida que eu ouvi falar essencialmente, de esperança, de caminhos. É claro que essa fala, presidida pelo imenso sentimento de perplexidade e de angústia que se abate sobre a nação, seja em razão das violências e opressões estruturais e históricas, escritas à pele, na alma e impregnadas na narrativa da deputada Érica, seja pela conjuntura especialmente que diz, em que de modo inédito nós temos uma emergência de uma direita política que não tem vergonha de si própria, explicitamente preconceituosa e violenta e forte, mobilizada. Essa é a síntese do dia de ontem, meus companheiros e companheiras. A faixa foi arrancada da fachada da Universidade Federal de Pernambuco, não com um gesto escondido. E isso que chama a atenção da Universidade Federal do Paraná, não foi arrancada no gesto escondido, foi arrancada à luz do dia, com vídeos, ao vivo, em que as pessoas se vantuloreavam do seu hábito. E diante de uma faixa que dizia a educação pública, em defesa da educação pública, as pessoas diziam, e o rafo de alegria, nós não vamos admitir isso. Nunca antes na história, diria o presidente Lula. Como nós chegamos até aqui, arqueologia política, com brevidade, duas observações. A primeira. A agenda da corrupção se entranhou na alma do povo brasileiro, como aquela, supostamente, a determinante de todas as tragédias sociais e políticas que o Brasil vive. É claro que a corrupção, entendida no sentido técnico da palavra, é grata. Mas, na verdade, a apropriação ideológica que se fez, foi para que esta bandeira do combate à corrupção ocultasse todas as outras corrupções. Inclusive, a mais profunda delas, que é a obscena desigualdade social que marca a vida brasileira. essa é a maior da participação que essa direita orgulhosa quer esconder. E vejam, a novidade que se produziu de 2013 para cá é que, pela primeira vez na minha vida, eu tenho 51 anos, embora pareça ter 49. Vivi na política de um jeito ou de outro desde 1983. Muito jovem. E sempre vim com a sociedade lutar, amadurecer, conquistar, construir. A brasileira trancos e barrancos em zigue-zague como é a vida de todos nós, mas avançando. De 2013 para cá, o sinal histórico se inverteu. Isso que nós convencionamos chamar de direita, aqueles que defendem e naturalizam as desigualdades, as opressões e as injustiças, passaram uma ofensiva estratégica. E nós, numa brutal defensiva, pela primeira vez na minha existência, e eles conseguiram isso por uma razão. Eles conseguiram cindir o bloco histórico do lulismo. Não vou disputar conceitos teóricos aqui. Apenas faço uma afirmação, senhora Vitora. O povão pobre deste país, nos últimos 100 anos, se referenciou em duas correntes políticas principais, quer queiramos, quer não. De um lado, o trabalhismo, de Jatulio Vargas, popular, da Bernal Frizola, e outro daquilo que nós convencionamos chamar de lulismo. O lulismo era um ponto hegemônico na sociedade e multiclassista ou policlassista. Nós perdemos a batalha da classe média, que foi polarizada por conta do discurso da corrupção. e, portanto, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos recuperar a ofensiva histórica e, para isso, precisamos de hegemonia, precisamos mais do que ser luciosos das nossas próprias verdades. Lembremos, Marcos, da tese sobre o verbar. As ideias se transformam em força material quando são apropriadas, compreendidas e materializadas pela sociedade. Lênin, quando escreveu as teses de abril de 1917, ele não escreveu Viva o Socialismo. Socialismo já. Vamos fazer a revolução. Escreveu nadinha disso. Ele escreveu Paz. Terra. Todo poder sobre eles. E aí, ele conseguiu transformar uma corrente política minoritária na corrente e conseguiu de algum modo carbonizar o produto. Meus amigos, minhas amigas, a classe média brasileira, os setores de velho, os setores majoritários da classe média é que estavam essencialmente nas ruas ontem. O Haddad me dizia pouco, não dizia, foi feita uma pesquisa no pé de idosos da estratificação social que estava na rua. Eram esses setores essencialmente. e sem eles nós não invertemos a defensiva estratégica em que nós estamos desde 2013. Não adianta ganhar hashtags na internet. Eu sou twitteiro. Ontem me plaquei uma foto de meus amigos bolsonaristas e foi um grande sucesso. Até hoje eu me xingo. O que para mim é um galardão. ganhamos para que da colar hashtags e perdemos as batalhas do mundo material, as batalhas históricas, não nos serve. A classe média ela tem esse nome por várias razões. Uma delas é porque ela tem horror a olhar para baixo. Olha com pânico para isso, para o povão. e diz assim, não, eu não quero ser igual a eles, pelo amor de Deus. E sobretudo é ciosa do monopólio do seu capital cultural e social. E o lulismo com todas as suas insuficiências ameaçou este monopólio do capital cultural e do capital social. E por isso que nós em larga medida perdemos a hegemonia desses setores. o que fazer? Em primeiro lugar, claro, recuperar a esperança. Porque pessimismo na teoria, o jargão é um lugar comum para a atividade de nação. Nós precisamos recuperar a esperança na nossa ação coletiva consciente e transformadora. Mas fazê-lo com método. Porque nós precisamos inverter o sentido dos últimos seis anos da vida brasileira. E precisamos inverter não por nós. Nós precisamos inverter pelo povo que perdeu mais méritos. Lá no meu estado. Nós precisamos inverter pelos trabalhadores e trabalhadoras que perderam o PAA. precisamos viver e inverter pela memória de Paulo Freire e de todos os heróis brasileiros verdadeiros que têm sido tão impendiados. Caminhos. Em primeiro lugar, nós precisamos cindir o pacto antinacional e antipopular que levou ao bolsonarismo. não adianta nós blocarmos o bolsonarismo e achando que vamos vencê-lo. Classe contra classe anos 20 do século XX. Tem pelo menos 100 anos. Não deu muito certo. Deu no naso fascismo. Nós precisamos cindir o pacto antinacional e antipopular e isolar o bolsonarismo raiz, hard, que demonstrou força ontem, ainda que minoritária, dos segmentos que aderiram ao bolsonarismo. Essa é uma tarefa nossa da esquerda política. Porque sem isso não há vitória. De modo que nós precisamos ter amplitude. Questões como o CETRÃO, como os liberais, como os social-democratas, são questões fundamentais hoje para a compreensão da realidade brasileira, da realidade política no Brasil. Aquilo que o velho mal de setor me chamava de contradições secundárias. Nós precisamos navegar por entre essas contradições secundárias do bloco de poder para cindir e construir uma alternativa de poder. Frente ampla, portanto, não é uma retórica. Frente ampla é um desafio. E só é possível fazer essa frente ampla fazendo com aqueles que não são iguais a nós. Esse é o mais complicado. Porque se nós apenas falarmos para nós mesmos, é mais cômodo. porém, não é consequente com a maioria do povo pobre deste país. Nós vamos fazer uma frente ampla para quê? Tarefas. Nós estamos fazendo uma frente ampla. Os estudantes e professores fizeram no dia 15 para ninguém pensar que eu estou pensando no grito bibirano que vai chegar do Pedro no cavalo branco. Eu acho até que a Dada fica bem de do Pedro. Que é para a bola da gente. A Dada de lá dizem Fez-se a frente ampla. Não. A frente ampla é confrita historicamente. O que estamos fazendo? Nós precisamos definir com precisão, com nitidez, quais são as tarefas da frente ampla. Sugiro, em primeiro lugar, a democracia política, tal como nós reconhecemos, está ameaçada. Um dos deslaboramentos possíveis para a crise institucional brasileira é uma ruptura do pacto constitucional pela direita numa vertente militarista e violenta. Ou nós consideramos isso no horizonte ou nós não estamos com uma relação política concreta. Nós temos que valorizar a democracia política como uma pré-condição para que nós possamos defender os direitos, os interesses e as liberdades dos que menos têm. Em segundo lugar, precisamos com uma agenda nacional. Soberania energética, por exemplo, petróleo, gás, privatização de empresas, destruição da ciência, da tecnologia, da educação brasileira. São tarefas fundamentais de uma frente ampla. Precisamos de uma agenda de produção e crescimento econômico, uma agenda de emprego e trabalho. Esse Estado aqui tem 17% de empregados formados. E essas pessoas estão esperando de nós uma resposta. Nós precisamos, portanto, de uma agenda de resistência e de demarcação também. eu fico imaginando da querida o Neves, governador de Minas, o Leandro Grisola, governador do Rio e o Franco Montoro, governador de São Paulo em 1984, pensando na campanha das diretas. E teve um dizendo para o outro, olha, nós somos governadores, nós precisamos do presidente da República. E se a gente se meter com esse negócio direto já, vai dar problema para a gente. Eles não fizeram isso, mas a tentação é grande. E eu tenho dialogado com meus colegas governadores e dito assim, resistir a este sistema de poder não é um direito, é uma obrigação que nós temos. Assim como outros tantos resistiram cada um a seu tempo. Por isso que eu não deixo de demarcar nada. É escola sem partido? Eu acho o decreto escola sem censura. Não é o que é. O que ele fala em oferecer às mulheres brasileiras Para os turistas Eu no mesmo dia lanço uma campanha Contra o coração sexual e violado Para os turistas Eu não faço porque eu sou do Nordeste também Eu não faço porque eu sou um menino birrento, não é isso É porque eu tenho responsabilidade do povo do Maranhão Que precisa disso E finalmente E finalmente Nós precisamos olhar para três tarefas E com isso finalizo Primeiro Propostas claras Vocês sabem dos maiores dramas associados Do povo brasileiro hoje Gás de cozinha 25% da população brasileira Cozinha com lenha Porque não tem dinheiro para comprar gás de cozinha Se nós não respondemos isso Quem vai responder? Quem é que está preocupado com isso? Não como nós aqui Então nós temos que dialogar com a agenda Creta do povão Lugar de cozinha Nós precisamos de propostas A atinência ao emprego Já mencionei A segunda tarefa As eleições de 2020 Nós precisamos conquistar a prefeitura Não popular Refaz a dentro de programa Mas para senão não ter o programa Disputar as prefeituras Aqui o meu querido companheiro A quem tanto admiro Desde a minha infância Senador do Socorro Cicic E é verdade Desde a minha infância Ele disputou a prefeitura de São Paulo em 85 Eu já brincava de carrinho Isso é uma homenagem O Socorro Cicic já viveu esse desafio O Haddad já viveu Eu vivo De transformar nossas concepções administratas Em políticas públicas concretas Precisamos fazer E ter união, minha gente Do nosso campo político União do nosso campo político Com generosidade Eu tenho certeza Que nessa cidade de São Paulo Não tem Três Tem cinquenta candidatos bons Cem Cento e cinquenta Mas deve ter dois ou três Em condição de ganhar a eleição Da direita Não vamos inventar as coisas não, minha gente Normalmente O mais óbvio Está certo Às vezes a gente pensa que não Normalmente está certo Se a gente tiver união A gente consegue dar uma resposta institucional Ao bolsonarismo Incindir o pacto antinacional e antipopular E finalmente Há uma última tarefa Que me comove muito Eu sou professor de direito profissional Lutei contra o impeachment Até a última cota Apaguei a luz E colasso do alvorado Eu que é presidente daquilo E aí alguns companheiros e companheiras meus Renato diziam assim Claro, o intercópio de impeachment está perdido Eu disse Bom, primeiro Isso dá um sabor especial Aquele orgulho das minhas derrôminas Quando nós estamos do lado certo E segundo Já disse Da seguinte E segundo Eu tinha uma convicção jurídica Profunda Que aquilo era uma violência Constitucional E não mais Além das minhas crenças ideológicas Míticas Minha filiação partidária Sobretudo Eu tinha respeito A minha condição De professor Eu dizia Bom dia Eu vou voltar Da aula E algum aluno Vai me cobrar isso E se professor O senhor viu Esse negócio Eu não disse nada É pela mesma razão Que independentemente De uma série De fatores regionais Inclusive Eu sou daqueles Que considero Que uma das batalhas centrais Da esquerda brasileira É a bandeira Do Lula livre Lula livre É falar sobre o ontem É sobre gratidão É um sentimento dobro Mas Lula livre Sobretudo É falar sobre o amanhã Eu disse ao presidente Lula Em São Bernardo do Campo Trinta dias antes De ele ser preso Eu disse Presidente O senhor vai ser preso Eu disse Por quê? Eu disse Porque o senhor É o nosso Zumbinos Palmares O senhor É o nosso tiradentes O senhor tem que ser preso Porque o senhor Até anda pela Casa Grande Mas o senhor Tem cara De tecer Da senzala Tem jeito Da senzala Representa Da senzala E a Casa Grande Não vai me perdoar Nunca por isso E foi exatamente O que aconteceu Numa das maiores Violências Jurídicas Já perpetradas Neste país Que é a atual Prisão Do presidente Lula Neste momento Aí Alguns companheiros E companheiras Da esquerda Dizem assim Mas não é só o Lula Ivan É verdade Não é só ele Não Mas ele Representa milhões Ele representa Inclusive As vítimas Como ele De injustiças similares Talvez seja Mais como Dessas alturas Alguém pousar De moderno E dizer assim O lulismo passou Se isso For modernidade Me incluou Fora dessa Porque eu prefiro Nesse sentido Ser Arcar E ser fiel A crença De que os de baixo Neste país Precisam Da liberdade Do presidente Lula Para acreditar Em si Mesmo Porque a mensagem Política Que foi passada Meus amigos E minhas amigas Para gerações É a seguinte Vocês lembram Do Lula O cara Bom Popular 80% Premiado Só tem Colocar essa questão Porque lutar Pela justiça Pela justiça Para uma pessoa É lutar Pela justiça Para a humanidade Inteira É um preceito Judaico Que foi Mortalizado A super Do cristianismo E que inspira A generosidade Dos sociologistas Nós precisamos Ter essa generosidade Com essa questão Por isso Amigos e amigas Creio Que no meio Da trevas E da escuridão Nós temos caminho Paradoxalmente A vitória Do bolsonarismo De ontem Piorou a vida dele Vocês podem até Tomar um chope Hoje Para comemorar A vida dele Hoje É pior Do que Cinco dias atrás Por que Que é pior Exatamente Porque Ele reuniu O bolsonarismo Raiz E quem Caminha Para a extremidade Abre espaço Para outras Construções Políticas A governabilidade Dele hoje É pior Do que Cinco dias atrás E por isso Nós precisamos Ter esperança Fé E ter uma ação Política Consequente Transformadora Para que nós Consigamos Muito rapidamente Inverter o sentido Histórico Como sempre Nessas encruzilhadas Parece difícil Mas não é Garanto para vocês Que está logo ali Na esquina Muito obrigado Aplausos Aplausos